O que é o cantinho do amor? É, ela mora num bairro aqui de Carazinho, ela tem casa própria, ela tem tudo, só falta aí o maridão. Temos mais um rapaz aqui de Chapada, ele tem 55 anos, ele quer uma companheira para relacionamento sério, temos o telefone dele aqui também. Temos também aqui uma viúva aposentada, tem casa própria, 59 anos, ela quer uma companheira que não fuma e não beba, para morar com ela, isto mesmo, para morar com ela. Então, eu digo, quer saber uma coisa que eu vou lá, me resolvi e fui. Ah, porque eu estou sozinho, né? Queria ajeitar uma companheira, mas não é fácil. Pessoa séria não existe mais, né? Ou existe? Solidão é a coisa mais triste do mundo. A gente pensa tudo que é coisa ruim, às vezes, quando a gente está saldito, né? A gente acha que a vida termina, né? Acho que é. O amor, para nós, é uma significância muito bonita. Amor é a coisa mais linda do mundo. Depois é velho ainda, né? Depois é velho, é. Meu amigo Thiago Machado, vamos lá, sucesso! Dei um bilhetinho e mandei para a rádio, daí marcar as músicas que nós queríamos, daí nós reuníamos a juventude, para eles tocarem aquelas músicas naquele horário, para nós poder dançar. Naquela vez, o prisólogo ocupou a rádio Faropilha. Noite e o dia, assim, gritando e chamando a atenção do exército. Antes da cabine, eu tinha, já tinha o abafador com alto-falante dentro, né? Os abafadores, botei um som dentro do telefone, tirei o telefone e coloquei lá dentro. O rádio divulga aquilo que é a realidade, né? E a só diferença que tem é que o que passa na televisão, você enxerga ao vivo. Se é verdade ou não é, a gente não pode dizer nada, né? Se é verdade ou não é, a gente não pode dizer nada, né? Se é verdade ou não é, a gente não pode dizer nada, né? Se é verdade ou não é, a gente não pode dizer nada, né? Se é verdade ou não é, a gente não pode dizer nada, né? Se é verdade ou não é, a gente não pode dizer nada, né? Legenda Adriana Zanotto